Olá, meus amigos, minhas amigas do YouTube, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam super bem, com a graça de Deus. Eu sou a Renata e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Hoje eu vou falar sobre o carqueja, ou melhor, o chá de carqueja. Você sabe que ela tem vários benefícios e também malefícios, por isso que é importante você assistir o vídeo até o final e saber tudo a respeito do chá de carqueja, tá bom? Ó, já começa deixando aquele like, porque me ajuda muito aqui com a divulgação do canal. Comenta bastante para que eu possa ler o seu comentário e não se esqueça de se inscrever também no canal. Ative o sininho, que aqui é vídeo todo dia, tenho certeza que você vai gostar muito aqui do conteúdo, tá? E seca as redes sociais do Artrite, principalmente o grupo do WhatsApp, todo mundo, muita gente pede, Renata, passa o link do grupo do WhatsApp. Gente, é só clicar aqui embaixo na descrição do vídeo, tem todas as redes sociais do Artrite, onde você encontra vários conteúdos aí, tá bom? Bom, vamos falar então a respeito do carqueja. Gente, carqueja é uma planta medicinal da espécie da Bacharis trimera. Ela é muito utilizada como remédio caseiro para regular a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, além de ajudar a fortalecer o sistema imunológico. Então, devido a sua ação anti-inflamatória e diurética, a carqueja também pode ser usada para melhorar a digestão, para combater os gases e ajudar a emagrecer também. O chá de carqueja preparado com as artes é a forma mais utilizada para consumir a planta, que pode ser encontrada em lojas de produtos naturais e em algumas farmácias de manipulação também. Outra forma de usar a carqueja é na forma de cápsula. Embora ela tenha diversos benefícios para a saúde, o uso da carqueja também pode causar efeitos colaterais, principalmente quando é consumida em quantidade muito grande, além de ser contraindicada para as mulheres grávidas ou que estejam amamentando, tá bom? Além de ser contraindicado, né, como eu falei. E também, gente, o uso da carqueja deve ser sempre feito com orientação do médico ou de algum profissional aí que tenha experiência no uso de plantas medicinais. Então, não vai sair aí tomando chá igual um maluco, não. Tem que conversar com o seu médico para saber se você pode ou não pode tomar, quantidade, tá bom? Ela possui várias propriedades medicinais, como eu já falei. A primeira delas ajuda a controlar a glicemia, gente. Alguns estudos mostraram que a carqueja pode ser uma importante aliada no tratamento do diabetes devido aos flavonoides na sua composição, como a apigenina, a luteolina e a quercetina também, que age regulando o metabolismo da glicose e reduzindo assim a resistência à insulina, o que permite controlar os níveis de açúcar no sangue mais facilmente. Outra coisa é a diminuição da pressão arterial. Ela ajuda a diminuir a pressão arterial devido à sua ação diurética, que aumenta muito aí a eliminação de líquido do corpo e faz com que o volume de líquido nos vasos sanguíneos diminua, reduzindo também o esforço que o coração precisa fazer para bombear o sangue. E é consequentemente assim diminuindo a pressão arterial. Ela ajuda a combater também a retenção de líquido, porque ela possui efeitos diuréticos devido à grande quantidade que eu falei de flavonoides, tá? E também ela tem aqueles compostos lá de fenolíquos também, como os ácidos cafeicos e os clorogênicos também. A carqueja vai estimular muito a eliminação dos líquidos através da urina, combatendo aí o inchaço e a retenção de líquido. Ela ajuda a fortalecer também nosso sistema imune, gente, porque ela é rica em antioxidantes, como a quercetina e a rutina, que estimulam muito a produção de glóbulos brancos, que são aquelas células que defendem e previnem a combater a infecção do nosso organismo. A carqueja também pode ajudar a fortalecer o sistema imune, sendo útil para auxiliar no tratamento das gripes e resfriados também. Ela melhora muito o funcionamento do fígado, porque os flavonoides que são presentes nela possuem forte ação antioxidante, combatendo os radicais livres e reduzindo os danos das nossas células do fígado, além de estimular, óbvio, a produção de células hepáticas saudáveis. Além disso, por causa das suas propriedades antioxidantes, a carqueja tem um efeito protetor no fígado, diminuindo o acúmulo de gordura que pode causar fígado gordo, por exemplo. Ela ajuda a diminuir o colesterol ruim. As saponinas presentes na carqueja ajudam muito a diminuir os níveis do colesterol ruim no sangue, porque reduz a absorvição do colesterol no intestino. Além disso, as saponinas da carqueja também aumentam muito a imunilinação do colesterol nas fezes, tá bom? Ela ajuda também a combater as inflamações. Como eu falei, ela é rica em flavonoides, como a rutina e a luteolina e a apigenina, que funcionam como anti-inflamatórios potentes, gente, porque reduz a produção de substâncias inflamatórias, como as protaglandinas e as citocinas. Assim, o uso dessa planta pode ser muito útil no tratamento de inflamações na garganta, como amigdalite no estômago, como gastrite ou úlcera, e no intestino, como a gastronterite, por exemplo. Ela ajuda muito também a auxiliar no tratamento da gastrite por causa dos flavonoides que são presentes nela. Então, ela controla os ácidos do estômago. Então, dessa forma, a planta pode ser, sim, muito útil para auxiliar no tratamento da gastrite. Além disso, a carqueja tem uma ação protetora do estômago devido às suas propriedades anti-inflamatórias, que eu falei, e também as antioxidantes, que vai reduzir muito os danos nas células do estômago e que pode causar problemas gástricos também, como a azia ou até mesmo a úlcera. Ela ajuda no emagrecimento, tá? Por causa dos flavonoides, dos ácidos cafeicos e do clorogênico também, com propriedades antioxidantes diuréticas, que vai ajudar a eliminar líquidos que podem causar o excesso de peso. Especialmente quando a carqueja é utilizada na forma de tintura, né? Além disso, o ácido cafeico da carqueja tem um efeito termogênico que ajuda a aumentar o metabolismo e a queima de gordura, contribuindo muito aí para o emagrecimento. Ela ajuda também a combater os vermes intestinais, porque ela possui um óleo essencial que age, causando assim a paralisia e a morte de alguns vermes intestinais, tá? E por ser causador da esquitossomose, tem aí um verme, né? Que é causador da esquizotomose, que esse verme chama de ischitossoma mansone, isso mesmo. Além disso, esse óleo, ele inibe a produção de ovos desse verme no intestino, o que contribui para combater e impedir a transmissão de doenças para outras pessoas. Então, ajuda muito aí a combater os vermes, que é uma das propriedades aí do chá de carqueja. Como todo chá, como todo qualquer tipo de coisa que a gente consome, tem os efeitos colaterais. Mais comum da carqueja normalmente surge quando a planta é consumida em quantidades muito grandes, maiores do que é recomendado, principalmente por pessoas que têm diabetes ou pressão alta, porque a carqueja pode dificultar o controle da pressão sanguínea em casos de hipertensão ou reduzir muitos níveis de açúcar no sangue, causando crise de hipoglicemia em diabetes. Além disso, a carqueja pode causar contrações uterinas e ocasionar o aborto. Por isso, gente, é proibido a mulher, caso ela esteja grávida, recomenda que seja feito aí um teste de gravidez antes de usar a carqueja, tá bom? Mas quem não deve usar carqueja? Não deve ser usada por crianças nem por mulheres grávidas, como eu falei, porque pode causar o aumento de contrações uterinas e aborto. Além disso, também deve ser evitada durante o período de amamentação, porque pode passar para o leite materno, provocando efeitos colaterais no bebê. A carqueja deve ainda ser usada com cautela, gente, por pessoas diabéticas ou hipertensas, porque pode aumentar o efeito dos medicamentos que estão sendo usados para tratar essas doenças. e causar efeitos colaterais. É importante ressaltar que a carqueja deve ser usada sempre sob a orientação de um médico, de um profissional aí de saúde, né, com conhecimento específico em plantas medicinais. Então, nada de sair por aí fazendo chás igual um maluco, igual uma louca, não, gente, pelo amor de Deus, nada de exagero, tá? É só pra vocês saberem os benefícios. Procura falar com seu médico, ele vai passar a quantidade certinha se você puder utilizar, tá bom? E é isso, gente, obrigado. Comente aqui embaixo se você já sabia sobre a carqueja, sobre esses benefícios, sobre os malefícios dela. Comente aqui embaixo com a gente, troca informações, porque quem sabe eu leio o seu comentário. Aliás, eu vou ler sim, se você comentar eu vou ler, tá bom? Mais uma vez, obrigada. E bora ler comentário então, gente. Vamos ver se tem mais comentários. Porque se não tiver, não tem como eu ler, né? É, deixa eu ver aqui. Mandar um beijinho pra Aziza, que ela respondeu pra mim. Ela falou, amanhã eu chamo você, boa noite, fica com Deus, tá? Eu já respondi, é, não respondi Aziza aí no privado. Ela ficou de me chamar no privado. Deixa eu ver aqui no vídeo. O I Love Dogs comentou no Leflunomida ou Arava e fez colateral. Comentou assim, ó. Todas as drogas com relação a doenças autoimunes, além de não curarem, mata você aos poucos. Olha, realmente os medicamentos não vai curar a pessoa. Não tem como. Qualquer medicamento, não existe um medicamento que cure uma doença. Depende muito da doença e do medicamento. Geralmente, esses medicamentos é pra você ter um controle da doença, pra você poder ter uma qualidade de vida. Infelizmente é isso. Não tem como falar, ah, esses medicamentos vão curar você, se você continuar tomando, vão curar você. Como todos os medicamentos, tem os efeitos colaterais, infelizmente. Porque os medicamentos é uma droga, né? E se a pessoa for parar pra ficar olhando tudo, o efeito colateral que pode causar, não vai tomar medicamento, vai morrer a míngua do mesmo jeito, né? Não é mais fácil. Você tá tomando um medicamento aí, pra ter um controle da doença, né? Cada um tem a sua opinião, respeita a sua, né? Isso aí, Love Dogs. Obrigada por comentar, obrigada por dar a sua opinião. É, mas não tem como a pessoa ficar sofrendo de uma doença e não poder tomar o medicamento, porque o medicamento é uma droga, né? Se for pensar assim, ninguém vai tomar medicamento nenhum, porque qualquer medicamento é uma droga, infelizmente, tá? Grande abraço, obrigado por dar a sua opinião. Vamos ler aqui mais um. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ter mais comentário. Se tiver mais comentários, eu já respondo. Por enquanto, eu não tô vendo nem mais... Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se tem... Um beijo pra minha querida Elisângela Salles. Beijo, Elisângela, que ela comentou no vídeo como identificar e tratar a polimiorgia reumática. Ela falou super like, gratidão. Imagina, Elisângela, eu que agradeço muito aí que você sempre tá dando like, sempre tá comentando. Obrigada, meu amor. Como é que você tá? Espero que você esteja bem, tá? Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Obrigada mesmo pelo carinho. Deixa eu ver se tem mais. Eu acho que não tem mais. Não tem mais comentário. Eu acho que não tem mais. Deixa eu só dar uma verificada. É, gente, realmente não tem mais comentários. Tá? E a gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Então, vamos continuar comentando, gente, que acabou os comentários. Mas vamos continuar comentando pra que eu possa ler o seu comentário. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. E até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Olá. Amém.